Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu vim pedindo pra não ir embora Mas tem o que se que me ocorre Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Você sabe, sabe que se me chamar eu vou Você sabe, sabe que se me chamar eu vou